Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. Jogue vinagre no vaso sanitário e algo incrível vai acontecer! Todos conhecemos bem a importância da limpeza e da higiene, especialmente nos ambientes que nosso organismo é mais vulnerável ao ataque das bactérias. Produtos de limpeza, desinfetantes nem sempre atendem às nossas expectativas mais exigentes. E é por isso que é bom conhecer outras alternativas para atingir melhores resultados. Vamos ensinar uma maneira muito eficiente de deixar o seu banheiro mais limpo e seguro. O que é preciso fazer? Antes de continuar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, divulgue os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Não esqueça também de deixar um joinha neste vídeo. Agora, continuamos aqui a ensinar como deixar o seu banheiro sempre limpo e livre de bactérias. Para limpar a sujeira visível e desinfetar o vaso sanitário, vamos ensinar você a usar o vinagre. Você vai precisar de... Um copo de 200 ml de vinagre. Bicarbonato de sódio. Se você não tiver, você pode usar uma solução de iodo. Veja agora como é simples preparar essa mistura. Misture um copo de vinagre com bicarbonato de sódio. Ou o iodo se você preferir. Para cada 200 gramas de vinagre, você vai precisar de uma colherada de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Se usar iodo, a proporção é de 1 para 1. Despeje a mistura no vaso e na caixa de água também. Deixe agir por umas 2 horas. É melhor fazer isso à noite, para que a mistura permaneça agindo enquanto você dorme. Mas se decidir fazer durante o dia só com vinagre, jogue o vinagre ao redor do seu vaso sanitário. Do lado de dentro, certo? E deixe agir por 10 segundos. Você não ouviu errado não. Você só vai precisar de 10 segundos. E você vai ver a maravilha que vai ficar o seu vaso sanitário. Limpo e longe de bactérias. Para melhorar o resultado, é bom repetir o processo por diversas vezes. Confira agora os benefícios de se usar o vaso, ou melhor, de se usar o vinagre, no seu vaso sanitário. Dissolve totalmente a sujeira. Livra os detalhes metálicos da oxidação. Ao evaporar, elimina os odores desagradáveis que sempre tem nos vasos sanitários no banheiro. Dissolve também cálculos urinários. E também mata as bactérias. Viu que maravilha? E quantos motivos que agora você tem para usar o vinagre no seu vaso sanitário? E se você gostou da dica, compartilhe com um amigo. Ah, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal.